Assiste o Nando Moura aí, Nando Moura falando sobre Starfield e Baldus? Ah, e Baldus, é, Baldus já vai. Ele fez um vídeo falando de Starfield e Baldus. Pô, o Nando Moura consegue ser mais sensato que esses caras que falam de videogame, né, cara? É porque o Nando Moura não deve nada a ninguém, essa é a diferença. É que nem eu, não deu porra nenhuma a ninguém. Vai ver a Nando Moura, então? Eu tenho voltado a assistir o Nando Moura, de vez em quando eu assisto ele. Eu gosto de ver vídeos de gente dando opinião, mas de vez em quando o Super Todd não tá aqui eu vou almoçar. Mas não tem ninguém dando opinião mais, só o Nando Moura que dá a opinião. Eu gosto de ver a opinião, por mais que eu não concorde. É esse aqui, Cellbit? Cellbit Alanzoca? E hoje nós vamos falar de Starfield, que é o jogo lançado aí pela Bethesda, que eu estava muito animado. Mas o jogo é um lixo, o jogo realmente é uma bosta, né? Eu fiz de tudo pra gostar do jogo, mas o jogo é uma bosta. E a notícia que sai é que Cellbit e Alanzoca, que são dois dos maiores streamers do país, já droparam o jogo. Falaram, não vou mais jogar essa merda não, isso aqui não presta, isso aqui não vai... E esse canal aí é do Drake Sincero, hein, porra, que ele tá usando, né não? Não, né, Drake Sincero Estudo, Estudo Sincero, não, esse canal aí que ele tá vendo. Tá vendo Guerras de Consoles, né, do Moura. Ah, é do Aids Gameplays? Vai lá se balando, largaram, e nós vamos ver a respeito disso. E eu vou dar as minhas impressões também a respeito do jogo. E é por isso que eu estou vestido de mago aqui. E você sabe muito bem que um mago nunca se adianta, nunca se atrasa. Chega precisamente no momento onde um corno como você vai ser valbúcho e não clicou no bostão de gostinho. Você não clicou no botão de gostinho. Gostinho, Felipe. Não tá clicado, você não é inscrito no canal. Mas me inscrever aí já tá demais. Você está desprotegido de ser corno. Eu sou mago anticorno, sabia? A minha magia é poderosa. Basta você clicar aí no botão de inscrever-se que você vai ver. Pô, o Nando Moura implantou esse cabelo grandão, né? Não sabia que eles faziam esse implante grandão assim, não. Ficou maneiro dele, né? Seus cifras já vão diminuindo imediatamente. Muito bem. Eu peguei esses cabelos pra jogar, mas olha só. Eu não acho o jogo um lixo porque ele é todo bugado. É. Porque ele é todo mal otimizado. É mal otimizado, tá? É muito... É zoado. É como se você estivesse jogando um negócio de 2013. Só que... Sei lá, cara. Roda travando em qualquer máquina. Diz que mesmo uma máquina com i9 e uma placa de vídeo 40, 90, não consegue chegar a 60 FPS no jogo. Então... Pô, cara. Isso daí, eu acho que o jogo tá rodando mal em placa de vídeo NVIDIA. Eu ainda não testei porque o jogo é uma merda. Não vale nem a pena testar essa desgraça. E vai ficar um monte de gente falando... Carole, voltar. Porra, voltar. Fica falando mal do game. Mas fica farmando do game. Aqui na 7900 XTX ficou perfeito, cara. 60 quase em 4K. Porque o jogo é ruim até em 4K, filho. É feio em 4K. É uma desgraça em qualquer K. É muito ruim o jogo. Sério, é uma das maiores vergonhas que eu já vi, cara. E as pessoas acham que, caralho, existe um complô contra o Xbox e todo mundo odeia o X. O X, na verdade, é incrível. Só que a mídia não pode deixar que o Xbox se sobressaia. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Apareceu pra mim agora. Esse maluco aqui parece até eu. Eu vou gritar em torno de cientistas de todos os lugares. Então você vai dar o artífato. Oh, meu Deus, eu li o reddito. Ciencias de Deus. Por Ciencias de Deus. Meu marido, Li, e eu, passamos anos... Essa merda, cara. Olha lá, cara, a mulher passou por dentro da parede, cara. Olha essa porra, cara, um monte de vovô. Olha essa merda, cara. Olha essa merda, cara. Cara, surreal isso, cara. Olha essa porra. Olha essa porra. O maluco tá matando todo mundo no jogo. Cara, os personagens deles falam tão devagar que irrita, cara. O maluco fez uma hora de vídeo humilhando o game. O do X. Pô, vacina, cara. Caraca, tu mata os bichos. O cara tem um delay pra tomar o tiro. Cara, olha, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar na Nando Moura. O jogo é uma bosta nesses termos técnicos. Mas não é por isso que eu não gostei do jogo. Porque eu tô cagando e andando pra Graco. Eu tô cagando e andando pra Bug ou não. Acho até divertido os bugs da Bethesda. É porque a história é muito ruim, cara. A história é uma bosta. Aquelas questzinhas de merda, sabe? Então já começa assim. Você é um minerador. Vamos lá, minerista. Aqui este grande... Caralho, olha. O que que eu falei? Caralho, o maluco chega lá, igualzinho. O maluco chega lá e fala assim. Você é um minerador. Primeiro dia de trabalho. Aí o cara chega lá. O que que você vai fazer? A mulher, tu vai minerar. Minera ali cinco. Aí tu vai lá e minera três. A mulher, tá bom. Vem cá, cara. Você vai pegar o minério lá em cima. Que é o mais pica. Aí tu vai lá e pega. Pega. Aí desmaia. Aí quando volta, o cara fala assim. Porra, tu desmaiou, cara. Agora eu vou te levar num cara que também desmaiou. Um negão sinistro. Aí desce a nave do negão. Aí o negão chega assim. E aí, cara? Vi que você desmaiou. Aí tu fala assim. Ah, desmaiei. Agora vamos viajar pela galáxia pra descobrir o que vai acontecer com você. Aí tu, pô, não. Prefiro ficar aqui minerando, que é o meu trabalho. Aí o cara fala assim. Não, você tem que viajar. Você não está curioso para saber o que aconteceu com você? Aí tu fala assim. Não, cara. Quero continuar aqui. Foda-se, mas você vai viajar com a gente. Porra, é horrível, cara. É inacreditável aquilo ali. Chibatão de metal e você vai minerar. Estão os caras lá tudo parados, NPC. Eu só encontro artefato. Encontrei artefato. Nossa, vi luzes e apaguei. Não, então leva este artefato até o canto. Você é o garoto de recados, tá? Aí chegam os piratas. Chega um cabra, velho. Olha só, tô lhe dando uma nave, tô lhe dando um robô. Vai até a puta que parei. Ah, eu vou. Aí você clica lá, festura. É, dá... Ele dá a nave pro maluco e dá o cachorro também. O Vasco. Caralho, cara. Não, não. Pega a minha nave lá, vai lá, porra. É tua. Tua, já vai. Mata alguns... Algumas navias. Aí quando chegou, olha só, tem um cara olhando uma árvore. Como assim um cara olhando uma árvore? Vamos ver. Por que você está olhando essa árvore? Ah, eu estou olhando a árvore aqui porque essa árvore é muito interessante. E eu deixei quatro sinalizadores. Vai pegar. Aí você vai pegar os quatro sinalizadores e traz pra ele de volta. Aí você chega lá no negócio dos cientistas. Olá, cientistas. Trouxe aqui o artefato. Bii, 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 esse artefato flutua. Olha só. Aí a mulher casa com ele, né, Lick? A mulher casa. Não sabemos de nada a respeito disso, né? Você ajuda a gente a procurar outros artefatos? Ajuda. Ajuda a procurar artefatos. Então vai pra puta que pariu. Aí vai pra puta que pariu. Mata os caras. Não saque o artefato. Está no outro canto. Vá pra puta que pariu. Do nada o maluco virou um assassino sanguinário interplanetário. O maluco era só um minerador, mano. Do nada ele virou um herói da galáxia. Vá pra puta que pariu. Vá pra puta que pariu. Pega lá no outro canto. Mata mais uns caras. E deixou um bilhete que está no seu arroz. Vá pra puta que pariu. Vai. Aí chega lá e está o cara. E é outros planetas que ele está indo. Não é em outro lugar aqui perto, não. O maluco está indo em outro planeta. Caralho, pega a minha nave aí e vai em outro planeta pra descobrir o que aconteceu quando você encontrou o artefato. Cara, eu só encostei a porra e vi umas luzes, cara. Porra, cara. Vai em outro planeta, cara. Você está aqui com o meu robô Vasco. Caralho, mas é outro planeta, filho. Vai lá, porra. Pilota lá a minha nave, cara. Caralho. E fala, pô, vai tomar nesse teu cara. Foi só uma porra de uma visão escrota que eu tive. Olá. Olá. Você está procurando artefato? Sim, estou procurando artefato. Eu grudei aqui no parabrisa da nave. Mas leve de volta. Aí você leva de volta. Trouxe o seu artefato aqui. Não sabemos de nada. Procure mais artefatos. Tá bom. Olha que merda, hein, cara. Que merda. Como é que pode os caras criar um negócio desse? Os caras falam, não, estamos fazendo esse jogo há 25 anos, temos a ideia de fazer esse jogo, 25 anos você estava pensando numa quest do cara pegar 5 ovos socado em árvore e pegar um artefato que está no parabrisa do camarada na puta que pariu? Você passou 25 anos, nossa senhora, os caras vão ficar loucos quando eu fizer eles pegarem ovos que estão em árvore e um artefato que ninguém sabe o que eu tenho. É misterioso, misteriosíssimo. Seis anos programando essa merda e não tinha um cara para testar para mim. Isso aqui está uma merda, hein? Caralho, a mesma coisa que eu falei, cara. Caralho, seis anos. Seis anos e ninguém falou que essa porra aqui estava um lixo. Eu falei assim, cara, olha, isso aqui, filho, isso aqui, cadê o cara que fez? Fala, meu irmão, tu acha que essa... O que que tu acha dessa merda aqui que tu fez, cara? Fala pra mim, fala pra mim. Olha os personagens. Cara, o personagem falando parece que foi retirado de um conversor de texto em voz, cara. Caralho, todos eles ficam falando assim... Todos eles falam da mesma forma. Na mesma tom. Na mesma... É... Todos eles têm a mesma eloquência. É horrível, cara. Aí, caralho, os caras vão gerar o NPC procedural. Porra, por que não fala assim, caralho? Não pode ter negão de cabelo vermelho. Porra, não pode ter japonês preto. Caralho, é tão difícil fazer isso, cara? Não, sai um monte de personagem bizarro, cara. A B1 Derline e a Guiarum Derline virou pra aí. Seis anos. O Baldus Gate foram quantos anos desenvolvendo? Sete? Quatro? Caralho, quando você vê o Baldus Gate... O Baldus Gate, ele parece que é evolução... Ele não é incrível. Ele é evolução de quando os jogos pararam de evoluir. Talvez lá de 2017. Né? A gente ficou vários anos aí num buraco negro. E agora o Baldus Gate apareceu. Sendo a evolução daquilo que a gente não viu esses anos todos. É o Witcher de... Isso aí, o Witcher de 2015. E é infinitamente melhor que isso. Isso aqui tá uma merda. Que história é essa? Você pega um jogo, por exemplo, com o Skyrim, cara. Já começa na adrenalina. Você tá sendo levado ali pra arrancar a sua cabeça. A cabeça foi um enorme, que nem o Bernardo de Azevedo. Ô, Jace, deu noz. De vocês, olha. E aparece um dragão. Ah, vou acabar com vocês. Vou acabar com tudo aqui. Você foge. O que que tá acontecendo? Você tem poder de dragão. Não tem tal. É mó barato, Skyrim. Você pega, por exemplo, o Mass Effect. Cara, você já começa no meio de uma organização intergaláctica. Você é o Capitão Shepard. Estão vindo aqui os Gates. Sei lá que você não quer esse filho da puta agora. Eu joguei a passagem de tempo. Um filho da puta que quer acabar com o universo todo. O negócio é muito louco. Se você pega o Fallout, o mundo já está todo desgraçado, porque o Putin meteu bomba o público em todo lugar. Não, o último Fallout foi escroto. O último Fallout, a introdução, é igualzinha a do Starfield. O mundo acabou, o cara vai lá, caralho. O mundo acabou, roubaram a minha esposa, levaram o meu bebê. Eu vou pegá-los. Eu vou matá-los. É uma merda. Não, não, é uma merda. Eu não consegui jogar aquela merda. É horrível. Mas ainda, os diálogos ainda são melhores do que o do Starfield. Ah, eu não tava merda. Na realidade não, porque era na década de 50, então era outro corpo, não era o Putin. Mas enfim, tá tudo fudido e você tem que, é... Você diz fuder, né? Pelo menos achar lá um negócio de água, digo, o Fallout 3. Acho que o negócio... Como é que o Fallout parou na mão da Bethesda, cara? Alguém sabe essa história? Alguém sabe como é que foi? Eles compraram? Ó, desenvolvido pela Black Eye Studio, o mesmo do Baldur's Gate. Foda, né? Nós vamos morrer, vamos morrer. Mas é legal, cara. É empolgante. Agora, que empolgação você tem? Se você clica num canto do Fast Travel, vai atrás do negócio. Eu não quero saber. Por que eu vou atrás de uma merda de um artefato que me fez vir ouvir músicas e cores? Ah, mas você tem a liberdade de ir pra outros cantos e fazer outras quests. Assim, as quests de pegar cinco pirulitos no mato. Ah, vou pegar... Pegue quatro peles de urso no planeta da que pariu. Ah, porra, que legal, que divertido, hein? Caralho, cara. Isso aí é muito escroto, cara. Quando tu vê a forma que as quests se desenrolam no Baldur's Gate, cara. E que é igual já o Laudio 98. É foda. Tipo assim, aparece a quest, foda-se. Ah, o cara vai... Quero que você faça não sei o quê, porque você faz não sei o quê. Quando você tá lá na puta que pariu, tu fala... Caralho, aquela porra que o maluco... Igual aconteceu com o Légio. A gente tava aqui e falou assim... Aí, porra, peguei aquele livro, né? Necromancia de Thay. Aí ele falou assim... Ah, não consegui abrir. Aí eu falei assim... Porra, pode ser aquela pedra que eu li o negócio lá do aprendiz do necromante que tava lá na caverna. Achei aquela porra, cara. A pedra deve tá lá perto daquelas aranhas. Aí eu fui lá, consegui matar as aranhas. Peguei a pedra. Aí você consegue abrir o negócio. Aí se você não acertar os negócios do dado, teu boneco fica amaldiçoado. Aí você vai resolver a quest lá no final, lá na cidade de Baldur's Gate. Porra, é muito foda, cara. É completamente diferente essas merda aí. Não, não evoluiu. Ah, ah, ah. O que evoluiu no Baldur's Gate foi tecnicamente. Porque o jogo já funcionava daquele jeito. Foi o que eu falei. O que eles fizeram foi pegar aquele formato e dar uma visão... Não sei se mais cinematográfica. Porque os personagens, eles atuam como se fosse um RPG. Então aquilo ali, um RPG de mesa. Então aquilo ali, ele te... Ele te conseguiu dar mais uma profundidade aos personagens que o jogo não tinha o anterior. Porque todas as visões são de cima. Então tu não consegue se apegar. Agora você vê o personagem reagindo daquele jeito. Pô, a Carla falando que ia morrer. Pô, é muito foda, cara. Aquilo ali foi foda. Pô, o jogo te bota numa parada de você escolher entre o pai e o filho. Pô, quem vai morrer? O pai do cara ou o filho do maluco? Pô, o que que eu faço? Porra, é muito foda. E tipo assim, é difícil fazer isso? Não. É só tu fazer um roteiro bem feito. Mas não, os caras falam, caralho, é missão. Vou ir com a nave lá e pego não sei o que. Final Fantasy também é assim. Vai não sei aonde, mate não sei quem. Vai não sei aonde, não sei o que. Porra, cara. Quando foi que as coisas ficaram idiotas assim, cara? Sabe, cara, você joga o Baldur's Gate novo. Pra mim é uma obra-prima. Ih, fudeu. Fudeu. Vai falar do Baldur's Gate e o nego vai ficar puto. Caralho, o nego passou a odiar o Baldur's Gate porque eu falei que gostei, cara. É incrível essa porra. O nego odiou assim. Eu falo, caralho, o nego vem com ódio. Eu falo, caralho, só porque eu gostei da porra do jogo. Joguinho de click point. Cara, jogo ultrapassado de click point. Pô, ultrapassado é o... O... Essa porra do Starfield aí. Que, caralho, funciona igual o ralo de 2001. Ah, porque jogo de click point é só um estilo, cara. É tão velho quanto o jogo de FPS. Caralho, jogo de tiro não evolui desde o Call of Duty 4. Desde o Call of Duty 4, os jogos de tiro não evoluem. Tudo a mesma merda. Olha o outro. Maluco, eu nem sabia que tinha como jogar com a Carlac. Eu acabei matando ela. Pô. Aí é foda, né, meu sub? Vai ter que fazer a segunda hand, 160 horas. Eu matei o Raul, sim, cara. Tava transformado em urso. Eu rachei a cabeça dele. Falei, pô, cara, queria que eu te salvasse e se transformou em urso. Cara, se transformou no Olavo. Aliás, eu vou recomendar, neste vídeo aqui, 14 dos melhores RPGs do mundo. Vale muito a pena você jogar qualquer um dos 14 que eu vou recomendar neste vídeo aqui. E vamos ver, uma boa, uma boa. Recomendação da Ana do Moro Studios. Porque esta merda de Starfield, tá? Então, é muito ruim, cara. As quests são muito ruins. Eu não estou nem aí para a guerra de console. Eu acho triste que a Microsoft tenha lançado só jogo bosta. Como um Fallout 76 e tudo mais. Mas eu, voltando aqui ao Baldur's Gate. Baldur's Gate é uma obra-prima. Cara, a Microsoft só lançou merda para o Xbox. Cara, como é que pode, cara? Caralho, os caras ficam fingindo que a parada está maneira, cara. Mas assim, cara, esse cara não está gostando disso. Esse cara está fingindo, cara. Como é que pode, cara? Não, não está maneiro o Master Jota. Você tem um péssimo gosto, Master Jota. Você vive recomendando merda para a gente aqui. Como é que a gente vai te levar a sério? É, os caras jogam ouvindo o grupo Soweto. E conversando com 10 pessoas no chat, no Discord. Caralho, como é que o cara joga um RPG assim? Eu estava jogando o Baldur's aqui. Eu não conseguia tirar o olho da porra do jogo, cara. Caralho, o jogo te suga. Cara, nas primeiras semanas eu ia dormir pensando no Baldur's Gate. E eu falo, caralho, filho. Porra, é absurdo, cara. É absurdo. E isso só acontece comigo quando eu jogo esses jogos assim. Aconteceu lá quando eu era pequeno. Aconteceu quando eu era adolescente. Aconteceu quando eu estava na faculdade. Joguei o Wasteland. Joguei o Dragon Age. Joguei o... O... Original Sin 1. Eu sempre fico assim com esses jogos. Porque os jogos são foda, cara. Ah lá, eu estou doente jogando Baldur's. É, mas é assim mesmo, cara. É tipo assim... Hoje eu comprei o Divinity Original Sin 2. Eu parei aqui e falei... Pô, eu vou instalar. Porra, não posso fazer essa porra, cara. Porque se eu instalar eu vou fuder mais uma vez o meu trabalho. Porque eu fiquei um mês sem trabalhar. Eu fiquei um mês jogando Baldur's Gate, cara. Não trabalhei, não vendi nada. Não fiz porra nenhuma. Os primes sumiram. Todo mundo foi embora. O nego me odiando. O nego odiou o jogo porque eu gostei. Pois é. Eu quero jogar o Original Sin. Porque eu acredito que seja talvez até mais foda que o Baldur's. Você vê que aqueles caras fizeram aquele jogo com a alma, tá? E é um jogo... Se você for ver, o jogo tem quatro mapas só. Só tem quatro mapas. Eu zerei agora. Estou com mais de 230 horas de Baldur's Gate. Então tem quatro mapas só. Tirando os subterrâneos, as trans e tudo mais. É quatro mapas, tá? Ato 1, Ato 2 e o Ato 3. Tem mais dois mapas ali que eles dividiram Baldur's Gate em dois. Só. Só que cada lugar que você entra, cara, é uma imersão dentro da história que é fantástica. Que você nunca viu antes na história dos jogos. E como você consegue ramificar as suas escolhas, é um negócio assim maravilhoso. Agora pega o começo do Baldur's Gate. Você já começa lá na nave dos Illitides, né? E os dragões estão detonando tudo. É briga de diabo, é briga de Illitides, é briga de dragão, é a porra toda. Você está no meio do negócio. Você se sente fascinado por aquela narrativa já no começo. Aliás, o nosso jogo de RPG voltou, viu? Quando você procurar aí Nando Moura RPG, você vai ver que agora... É difícil a gente conseguir jogar, né? Se reunir pra jogar. Mas nós estamos nos episódios 60 agora. Claro que dá poucas visualizações. Porque a galera não tem muito saco pra ver RPG nem porra do tipo, né? E agora a gente está fazendo com as facecams aqui, né? Então está todo mundo aparecendo aqui nas facecams. Então está mais legalzinho o jogo. Começou de uma maneira só. Eu só vi a RPG do Cellbit. RPG do Cellbit. Baggy, aquele maluco do olho escroto da Vespa. Qual é o nome do Vespa mesmo, hein? Qual é o nome daquele maluco que parece uma Vespa assassina? Calango, calango, é. Só pra gente guardar os nossos gameless que falam de anã. Pois muito bem. Nessa história de RPG que eu procuro contar, já começa no gás, no veneno. É a cidade ali sendo invadida pelos quatro maiores vilões do universo de Dungeons & Dragons. Então, eu pelo menos esperava esse tipo de coisa. E aí você vê aqui o tal do Cellbit com aquela cara de Pinto Murcho, dizendo que não dá mais. Eu estava assistindo esse canal aqui, chama Hades Play, né? Hades Play, é isso aí. O Cellbit, né? Vamos lá, vamos ver o que o Cellbit... A voz do Hades é pica, né? O nego fica puto. E depois a gente comenta em cima. Olha lá, a cara de Pinto Murcho. Caraca, eu também parei aí a primeira vez, cara. A primeira vez quando eu cheguei, eu falei, não, não dá. Eu até consigo ver como alguém pode gostar desse jogo. Eu realmente, mano... Não sei. A cara de Pinto Murcho é a melhor, cara. Eu não sei se eles quiseram dar um tom no jogo, assim, diferente. Mas como tu vai ver, não. Os personagens do Skyrim já falavam assim, lerdo. Sei lá, caramba. O que eu sentia que eu tinha. Na verdade, a liberdade só de levar pior... Quando eu ia ir pra lá e pra cá, eu senti que eu tava jogando as coisas de verdade. Sentei curiosidade de ir pra um lugar e ir lá e ver. Esse jogo não tem nada disso. Não tem, cara. Eu tô literalmente selecionando pontos no menu. É. Clicando pra ver um vídeo onde eu vou até eles. Cara, não é possível que os caras passaram seis anos pra desenvolver uma bosta dessas, bro. É só pra ganhar dinheiro mesmo, sei lá, mano. Ah, a Microsoft tá pagando mesmo. Que se foda, cara. Independente do que a gente lançar, vai pro Game Pass e tá tudo certo. Aliás, o Game Pass é uma das boas coisas da Microsoft. Mas se eles não tiverem jogos interessantes, é embaçado, hein? Tem momentos que o jogo tem seu charme. O combate dele tá suplementemente legal, apesar de eu não gostar desse tipo de combate. Ah, tá uma merda. Tá uma merda. Eu rodei no meu computador. O meu computador é forte. Não tô falando desse aqui, não, do laptop que eu tenho. É forte. E assim, mesmo quando você coloca o gráfico no médio ou no baixo, ele trava, cara. E é uma placa legal. É 3070, sabe? Claro, tem placas muito melhores do que isso, mas é uma placa 3070. Não é a TI, não, do laptop. É 3070 mesmo. Eu sei que ela é mais fraca. Ah, se você pegar ela do desktop, ela é 30% mais rápida, tá? É, mas eu quero jogar no laptop que se foda, tá? É uma bosta, cara. Tudo mal, mal, sabe? Mal programado. Trava toda hora. Eu tô atindo no cara, o cara... Aí ele fugira. Aí que ele começa a brigar com você. Muito escroto, cara. Taxa de quadros por segunda, toda inconstável. Você pega um jogo liso, onde os caras realmente refinaram pra que o jogo rodasse bem. Pega o Doom Eternal, por exemplo. Tá lá rodando na minha placa com 170 FPS, o gráfico no tal, no ultra. 170 FPS. Aí você pega essa merda aqui, que tem um visual gráfico antigo, ultrapassado, de um Fallout melhorado com o Ray Tracing. A porra do negócio tá batendo 24 FPS. É, mas é diferente, né? Não é diferente. A engine é diferente também, né? Do Doom lá. Essa engine aí da Bethesda, ela é pronta pra fazer esses RPG merda dela mesmo. É a mesma engine? Eu acho que não, hein? Essa daí não é aquela porra creation. Doom não é da Bethesda? Doom é da... Mas é a Bethesda que publica, né? Doom é da... ID, não é? É, essa engine foi criada só pra fazer o... Esses jogos, né? Foi criada pra fazer o Fallout 3, eu acho. E a engine do Baldur's Gate foi criada pela própria... Pela própria Laria. Pra fazer o Divinity Original Sim 1. E eles foram melhorando. 15 FPS, quando trava mais, assim. Isso jogando médio, né? Um lixo. Aí eu coloco no ultra. Porque às vezes ela roda liso, às vezes não roda. Coloca no ultra e entra lá na cidade. Feio pra caralho. Aquela cidade, zona é feia pra caralho. Comparem a cidade principal do Mass Effect com essa bosta do Starfleet. Comparem. Pega um jogo como Mass Effect, onde... Cara, Mass Effect é foda. 1, 2 e o 3. Depois vocês lançaram aquele Andromeda que é um lixo, tá? Mas a emoção de você... Isso é um negócio pequeno, né? Você não tem uma grande liberdade no Mass Effect. Só que o jogo, a imersão, a história por trás é muito legal. Agora, só pra essa bosta. Não, tá aqui os piratas. Foda-se os piratas também. Não, tá aqui a sociedade intergaláctica de pegar artefato na puta que pariu. Que se foda, mano. Como se foder todo mundo. Mas, nossa, é muito chato, velho. Tudo, toda hora, tipo, abre o menu. Vai pro Vestrame. Escola o Vestrame. Viaja. Olha o vídeozinho. Pô, aí o menu é horrível, cara. Esse jogo é horrível. Aparece o menu do PES. Pô, cara, eu vou ficar instalando mod? Ah, não, não. Eu não gosto de instalar mod, cara. Eu vou ficar instalando mod pra, porra, pra consertar o jogo. Pô, o jogo tem que vir perfeito, cara. Tu paga caro pra caralho. Quer dizer, no caso da Microsoft, tu não paga. É de graça. Mas, porra. O menu é bom. Não, não, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Tu pausa. Pô, menu de RPG, cara. É tu apertar o botãozinho e apareceu o menuzinho. É isso aqui. É igual o do Baldus, cara. Isso que é menu de RPG. Caralho, tu pausa. Vai pra outra tela. Aí tu entra na porra. Vai pra outra tela. Aí tu vai ver os itens. Aparece o item do tamanho da tela. Porra, eu não quero ver o item do tamanho da tela. A cebola do tamanho da tela. Vai ficar olhando a cebola. Caralho, olha a qualidade dessa cebola, cara. Sabe, pra chegar ou andar pra The Wasteland do Fallout e ver uns tiros na distância do mercado. E se vai ver esse mercado. Não tá funcionando pra mim, de verdade. Simplesmente não. Eu acho que... Olha, o cara pra falar isso, porque eu acredito que ele deve ter contratos com grandes distribuidoras, como a Bethesda e tudo mais. O cara pra falar isso é porque realmente o jogo é um lixo, tá? É um lixo. Se fosse o universo... Você que gostou desse jogo, Starfield, você é inscrito nesse canal? Eu acho que não. Eu realmente acho que você não é inscrito. Como? Anso? A pior espécie. O coração de No Man's Sky acertou muito mais nisso. E olha que eu joguei No Man's Sky quando era ruim ainda. Ah, eu não joguei No Man's Sky. Cell Beach mudou muito depois que começou a virar desenvolvedor de games. Cara, o jogo do Cell Beach me parece que vai ser maneiro, cara. Até porque eu gosto daquele jogo de... Esse estilo isométrico, né? Mas vamos ver. Essa porra de ter como pegar 300 itens é ridículo isso. Tu pega um monte de coisa e tu não sabe se serve pra alguma coisa, se não serve pra nada. Aí o negócio pesa no teu inventário. Tu não sabe se tu vai jogar fora ou se tu pega um item lendário que você vai usar pra mexer numa arma lá na frente. Aí as armas são tudo igual e tu não faz diferença nenhuma. Tá, mas eu comecei a jogar, mas eu vejo que ele não é uma puta bosta do caralho. Bom, enfim, ele desiste aqui e aí aparece o Alan Zocca em algum momento também falando que acabou pra ele. Chega, chega dessa leva. Alan Zocca fez o L lindo. Tá, GG. A gente marca aí de terminar ele um dia ou pra mais rápido, tá? A gente vai descobrir. Se o José Lidro era pelo Z7, cansei desse jogo, mano. Nossa senhora. Nada intuitivo nesse jogo, mano. Nossa senhora. Olha, se nós estamos falando aqui da alta cúpula da nerdice. Se a alta cúpula da nerdice falou que o jogo não é intuitivo, eu vou fazer o que nesta merda? Vou fazer o que nesta porra? Caçar, tem fato? Vou ao caralho. Vou ler um livro. Vou aprender uma música. Nossa, eu não consigo andar mais com o meu personagem, cara. Engavetado 100%. Cara, uns 80. Uns 80. A gente vê aí. Vai display aqui, tá até cabreiro. Pobrezinho. Seguinte, vou recomendar pra vocês 14 melhores RPGs do mundo. Pra você deixar de ser corno. O melhor RPG do mundo, na verdade, é você jogar na mesa com seus amigos. Essa é a verdade. Agora, 14 melhores RPGs do mundo. Vou começar com o Cyberpunk. Cyberpunk era uma bosta, não é verdade? Era uma grande bosta. Só que nós estávamos esperando coisas erradas do Cyberpunk. Nós estávamos esperando que o Cyberpunk se comportasse como GTA. Não é esse o intuito do Cyberpunk. O Cyberpunk é a imersão dentro da história, que é muito boa. É muito bem conectada em todas as sidequests. Depois de, sei lá, quanto tempo consertando o jogo e uma caralhada de pets. Hoje, o Cyberpunk, nessa temática futurista, é um dos melhores jogos que você pode jogar. Cara, o Cyberpunk, eu tentei jogar também, né? Tinha uma merda. Mas se tem uma coisa que é impressionante e que talvez até você consiga justificar o jogo sem primeira pessoa, é quando você se aproxima daqueles NPCs, daquelas mulheres, daquele gordão, é absurdamente bem feio. Quando você está dentro do carro, assim, e, pô, conversando com o cara, é absurdo. Maneiríssimo. Por isso que eu acho que se fosse uma mistura da Bethesda com a CD Projekt, pô, porque você andar naquela cidade ali com o bonequinho do Starfield seria maneiro, entendeu? Seria maneiro. Então, quando você entra dentro dos ambientes, você bota em primeira pessoa. É, mas aí se faz isso, ia pegar o pior dos dois. É, não, é foda. É foda. Se Starfield fosse feito pela Obsidian... Cara, a Microsoft já destruiu o Obsidian também, cara. Acabou o Obsidian. Esquece. Tá, é um dos melhores. Então, tá aqui o Cyberpunk, de bônus. Depois, Mass Effect. Se você não jogou Mass Effect 1, 2 e 3, eles lançaram agora o Legendary Edition, melhorando um pouco os grafos. Aí você veja, o jogo de 2013, os caras conseguem ter mais expressão que essa bosta de Starfield. Mass Effect é fantástico. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu me senti completamente imerso dentro daquele universo. E, cara, eu não tenho palavras. O jogo é... Cara, o Mass Effect eu tentei jogar também. Tentei jogar o 1 e o 2. O 3 eu não joguei. Mas também não me pegou, cara. Eu achava que o sistema de tiro dele não era bom. É... Não consegui jogar. O Collection melhorou. Eu achava que as opções de diálogo eram muito simples. Não, a galera sempre falou que é muito bom. Tanto que você não vê eu falar que o Mass Effect é uma merda. Você nunca viu eu falar que o Mass Effect é uma merda. Mas, pra mim, ele não funcionou. Na época... Ah, dizem que a história é foda. É Bioware. A melhor... É o melhor da Bioware. Na melhor época da Bioware. Isso aí é top demais, tá? Fallout 1 e 2, você vai ver que os gráficos são toscos. Mas é o melhor jogo que você pode jogar com essa temática de pós-apocalíptica, né? Fallout 2 é muito foda, cara. Fallout 2 foi o primeiro que eu joguei, assim, desses jogos. Foi o Fallout 2. Mas eu jogava com o meu primo, assim, a gente era muito pequeno, cara. Isso devia ser 1996, talvez. É... Fallout 2, vamos ver o lançamento. Não, 98, ó. 1998. A gente não entendia muita coisa do Fallout. Mas jogava. Porque havia o nosso bonequinho, caralho. Era... Se divertia daquele jeito ali. Fallout 1 e 2. Incrível. Joguei até o final, os dois. E... Cara, eu não tenho o que falar. É um... Também um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Fallout. Aí, devia ver, chegou o Fallout 3. Falei, não é possível que os caras vão fazer isso 3D. Na época, assim, é um negócio fora de série. Fantástico. E o Fallout New Vegas. O Fallout New Vegas, você tem uma liberdade enorme. Cheio daqueles bugs da Bethesda. Que são até, pra mim, são muito legais, inclusive. Então, vamos lá. Cyberpunk. Mass Effect 1, 2 e 3. Fallout 1, 2, 3. E o New Vegas. Aquele Fallout 76 é um lixo sem precedentes, tá? Aquilo é um mal. Cara, eu achei que o Wasteland 2 é muito bom, cara. O Wasteland 2 é muito bom. Porcaria. Eu acho que é meio que... Meio que substituiu, assim, pra mim, o Fallout. Porque o Fallout veio do Wasteland, né? Não vale nada. Dragon Age Origins. Absurdo. Essa nova época aí dos CRPGs, né? Cara, eu lembro quando saiu o Dragon Age Origins. No fórum da Adrenaline. Ficava todo mundo. Caralho, chegou o sucessor de Baldus. Chegou o sucessor de Baldus. E o cara que tem que precisar jogar essa porra. Devia ser 2009, 2010, por aí. Aí, eu lembro que tinha os caras que ficavam assim. Não, mas o melhor RPG é o... Demon's Souls ou Dark Souls 1. Não lembro qual que tava na época. E quando eu vi, assim, o Dark Souls. Falei assim, cara, meu dia. Como é que as pessoas podem falar que isso é um RPG, cara? Como é que as pessoas podem falar que essa porra é melhor que o Dragon Age? Caralho, aquela câmera horrível. Aquele gráfico terrível do... Do Playstation 3. De 24 quadros. Era uma porra. Né? Caralho, eu jogando o Dragon Age, o jogo era incrível. A porra daquela missão do exorcismo. Tinha que fazer o exorcismo no príncipe lá. Caralho, era muito foda, cara. Eu acho que o Dragon Age Origins é fantástico. E eu também só joguei o Origins. Eu joguei o Origins quando saiu o segundo. Eu fiquei puto. Que o jogo era uma merda. Não quis jogar. E quando saiu o terceiro, eu também fiquei puto. Porque eu nunca vi ninguém jogar aquele jogo de forma isométrica. Com a visão de cima. O Dragon Age Inquisition. Nunca vi. Aí eu falei assim, ah, pô, não vou comprar essa porra. Não sei como é que funciona. Era caro pra caralho na época. Aí eu acabei não comprando. Aí vi o BR. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o BRZ1. Aí ele jogando com o boneco de trás. Aí eu rodava. Com a varinha. Caralho, horrível. Eu não quis jogar. O combate é igual o Dragon Age. Igual o Baldus. É um combate normal com pause. Não é isso? Combate em tempo real. Você pode pausar pra dar os comandos. O Baldus era assim. Os originais eram assim. A história também é totalmente imersiva. É o que a Bioware tem de melhor, tá? E depois tem o Dragon Age 2, que não é tão legal. E tem aquele Dragon Age que eles lançaram agora. Inquisition? Sei lá como é que é. Aquilo é um lixo, tá bom? Aquilo é um lixo. Lixo. Melhor Dragon Age é o Dragon Age Origins. Você vai estranhar os gráficos. Os gráficos não são tão bons assim. É um dos melhores jogos que você pode jogar hoje em dia. Skyrim, da Bethesda. Por isso que eu fico muito triste, cara, com essa bosta de Star Trek. Estou muito triste, me decepcionando. Ah, Dr. Pyro. Muito bem. Skyrim, um dos melhores jogos da Bethesda. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Oblivion também, tá? Entra aí de bônus, um pouco anterior ao Skyrim. Assim como o Fallout foi 3 em New Vegas. É triste ver a Bethesda desse jeito hoje em dia. Lixo, lixo, lixo. Lixo desse, tá? The Witcher 3. Um dos melhores RPGs de todos os tempos. Caralho, Witcher. Witcher, eu tentei jogar o 2. Não consegui. Achei a jogabilidade uma merda. Witcher 3, eu comprei. Achei a jogabilidade uma merda. Achei o combate uma merda. E falei assim, pô, não é possível, cara. Caralho, o jogo é muito ruim. Tá todo mundo falando bem dessa porra. Aí eu peguei e pedi o reembolso. Pedi o reembolso. Aí, depois que eu pedi o reembolso, eu falei assim, porra, cara. Pô, me deu, tá me dando vontade de jogar aquele bicho do Witcher. Aí eu peguei e cliquei no bonequinho. Pum, o jogo abriu. Cliquei no ícone, o jogo abriu. Eu pedi o reembolso. O jogo continuou instalado e continuou funcionando. Aí abriu. Aí eu, caralho. De graça. De graça eu jogo. Aí peguei e fui jogando. É, só que ele não atualizava mais. Ele só não atualizava. Mas eu fiquei jogando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, caralho, preciso comprar essa porra. Aí eu comprei de novo o jogo. Cara, é absurdo. Se eu tivesse parado de jogar o Witcher ali, é porque o jogo me buscou. Entendeu? Eu senti vontade de jogar ele de novo. Porra, o Witcher é foda. E as duas expansões são foda também. Eu comprei no day one as expansões. E o meu save bugou, cara, da Steam. O meu save tá todo escroto na Steam. Entendi o que aconteceu naquela porra. Os caras fizeram com a alma aquilo lá, né? Da City Project Red. É isso? É. Olha só, como estou altamente entendido dos games, né? Muito bem. The Witcher 3 é fantástico. Eu zerei ele, zerei as duas expansões. E é um jogo que ainda se mantém de pé, porque é uma obra-prima mesmo. Red Dead Redemption 2 não é RPG, porque você não pode escolher os caminhos que a história vai tomar. É aquela história linear. Mas tem que colocar ele aqui no meio. Red Dead Redemption 2, ele tá muito à frente do tempo dele. Não só em questão de gráfico, mas em questão de capricho com o jogo, cara. Red Dead Redemption 2 é uma obra-prima. That game, let's get up on the floor. Uma obra-prima. E não vai ser superado tão cedo. Ah, não é RPG? Foda-se. O Horizon Forbidden West não é RPG. Dark Souls não é RPG também. Caralho. Pois é. Tá? Dark Souls é RPG. RPG é minha caceta. Extensa aquela história imersiva até onde você pode ir. E você tem uma liberdade muito grande. Não de escolhas, né? Porque a história vai terminar sempre daquele mesmo jeito. Mas você tem uma liberdade muito grande dentro daquele mundo aberto lá. E tem todos os elementos de RPG. A pessoa pode gostar, tá? E agora os dois melhores CRPGs, né? É assim que se fala. CRPGs? Sei lá. Eles deram esse nome pra aqueles RPGs isométricos vistos de cima e tal. Pra mim são os melhores. Quando lançaram Baldur's Gate, acho que em 96, foi isso? Sei lá. 97? Não sei. Mas enfim. Esse aqui são os dois melhores RPGs que você pode jogar hoje no dia. Divinity 2, que é da Lany. Caralho. Divinity 2 é o jogo que eu tenho medo, cara. Ah, e Baltar, Baltar. Um dia você vai ser igual a Nazorca. Vai ficar 10 mil retardado te mandando dinheiro no chat. E eu chamando todo mundo de chat. Fala chat. E aí, chat? Porra. Que foda. 10 mil zumbis. Zombies. Eu tenho muito medo do original Sim 2, cara. Será que o Nando Moura jogou isso tudo? Jogou. 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 Eu também joguei. E aí? Vocês acham que... Cara, é porque vocês só gostam de coisa ruim, cara. Cara, a maioria da galera da minha época jogou isso aí. Quando o cara tinha PC, inevitavelmente o cara caía nesses jogos. É porque ninguém tinha PC naquela época, quase. Pô, o Divinity Original Sim 2 e o Pilares of Eternity. Pilares of Eternity, puta que pariu. É foda também. O segundo, principalmente. E um outro jogo que eu gostaria de jogar é o Tyranny, cara. Mas o foda do Tyranny... Pô, no Tyranny é pica porque você é do mal. É diferente o Tyranny. Você é do mal. Mas o foda dele é que ele é todo em inglês e é, caralho, muita coisa pra muita, mas muita, muita coisa pra ler. Aí é difícil, cara. O Disco Elysium é muito bom, né? Tudo, tá? Eu zerei de 20... Extremamente difícil aquela porra. Eu tinha que jogar essa merda na dificuldade, na história. Mas é um jogo fantástico. Pô, eu lembro que o primeiro, cara, era difícil pra caralho o Original Sim. Difícil pra caralho. Meu personagem preferido do Baldur's Gate 3, eu gostei do Astarion e da Shadowheart. E da Laezil. Esses são os meus três preferidos. Tanto que eles foram a minha palha principal, né? A dificuldade de história é difícil, hein? Com uma porrada de ramificações e de escolhas que você pode fazer. E esse Divinity 2, ele serviu como base pra que eles chegassem à obra-prima máxima dos RPGs já programados, já feitos em um computador. Essa é a obra-prima máxima, Baldur's Gate 3, que saiu agora recentemente. Este talvez seja o melhor jogo já feito no mundo, pra quem gosta de RPG. Talvez o melhor do mundo de todos os tempos, ele é completamente imbatível. Zerei agora, há pouco tempo, né? Meu dragãozão, meu irmão, o dragãozão passado, ele não perdoa. Ele não perdoa, ele chega no acampamento e na hora que ele chega, rola. Não tem escapatória, meu irmão. Meu draconato não teve jeito. E aí eu zerei, tá? Zerei e o jogo é fantástico do começo até o final. Não baixa a qualidade em nenhum momento. Caralho, cara, é absurdo, cara. Eu joguei 160 horas e eu não fiquei cansado em momento nenhum, cara. 160 horas e, caralho, eu acabei e falei, quero mais. Quero jogar o original sim agora. Quero continuar. Não, é foda, cara. O jogo é absurdo, cara. O jogo é tão absurdo que a Laren já falou que o próximo jogo não vai ser desse tamanho. Não vai ser assim o próximo jogo. Mas eu tenho uma criticazinha ao Baldur's. Eu tenho algumas críticas ao Baldur's. Primeiro, porra, o nosso personagem, ele não precisava ter voz. Porque isso ia aumentar muito os diálogos. Talvez ia ficar meio chato. Você ter que ler, aí o cara fala tudo que você falou. Aí depois ele... Então, talvez isso fosse ficar muito maçante. E talvez isso faça muita gente dormir em alguns jogos. Mas eu acho que em algumas cenas principais, talvez ele pudesse ter voz. Tem uma hora que ele tem voz. Tem uma vez no jogo inteiro que ele tem voz. Nosso personagem, que ele fala. É... A outra crítica é que os personagens, eles não têm vida própria. Tipo assim, eles não têm vontade própria. Se você for um... Um... Um maluco louco. Igual o Nando Moura que quer comer os caras dentro do jogo. Se tu ficar insistindo, o maluco mais temido, o mais foda, o Minsk, vai te dar. O Lâmina das Fronteiras vai virar baitolão e vai te dar. Isso eu acho escroto. Eu acho que o cara tinha que falar assim, não, filho. Eu não. Eu não gosto disso. Vai ali no Lâmina. O Lâmina que gosta. Vai no Lâmina. Tinha que ser assim, entendeu? Ó, esses personagens aqui, você não consegue fazer isso. A Jarreira, eu não sei se você consegue pegar. A Jarreira tem até filho no jogo, cara. É muito foda isso. Fala, Berou. Quem não tinha PC na época jogava os RPG de console, era Jonu e Final Fantasy. São os que eu curti e consigo jogar. Infelizmente, Baldur não cai no meu gosto. No meu mundo, o Sea of Stars ofuscou o Baldur 3. É, eu joguei o Baldur 1 depois do Final Fantasy 7. E eu lembro que o meu colega ficava falando, pô, Final Fantasy não é RPG. É RPG, é Baldur Gay. Tinha que eu ficava, pô, Baldur Gay? Baldur Gay? Pô, tu tá maluco? É porque tu não tem Playstation. Aí eu, pô, Final Fantasy 7 são 3 CD, filho. E Baldur Gay são 5. Eu falei, caralho. Era Vitor o nome dele. Primo de um amigo meu de gel. Eu falei, cara, Vitor é mentiroso pra caralho. Baldur Gay, melhor que Final Fantasy, né, mole? Caralho, filha da puta, levou o Baldur Gay lá, filho. É uma caixa desse tamanho, assim. Com manual, os 5 CDs. Caralho, o mapa de... De Felroom. Porra, absurdo, cara. O cara, que isso, cara. Quando eu comecei a jogar, eu fiquei doido. Eu não consegui assumir que era melhor que Final Fantasy. Aí eu falei assim, ah, são RPGs diferentes. Esse daqui é RPG de verdade. Final Fantasy é um jogo de aventura, cara. Final Fantasy é um jogo de aventura. E a outra crítica que eu tenho ao Baldur's Gate é, por exemplo, o jogo tem 3 mapas. 4 mapas. O Baldur's Gate 3. Mas ele é tão bem feito que você não se sente sempre preso àqueles mapas ali. Porque ele tem algumas dungeons e tal. Blá, blá, blá. Mas eu gostava mais de como era o Baldur's Gate 2. Que ele tinha vários lugares diferentes pra você ir. Quer ver? Nesse lugar aqui era um mapa um pouco menor. Mas era uma parada bem feita, né? Era tudo muito bem detalhado. Aí nesse outro aqui, tudo muito bem detalhado. Você acabava visitando vários lugares. E no Baldur's, eu achei que você fica muito preso ali. Mas tem, é lógico, os lugares que você entra. Que são todos muito bem feitos, né? Só que eu achei... Você começa aqui, eu acho. No Forte da Vela. Ou é aqui. Uma coisa assim. Aí você vem aqui, pra cá. Vai em Nashville. Iberia Goste. É foda. Tipo assim, quando você vai pra cima do mapa. Pum! Aparece a cidade de cima. Quando você vai pra baixo. Aparece a cidade de baixo. E tipo assim, quando você vem aqui. Passa pra um lado e você ainda não achou essa cidade. Você vem andando aqui no meio. O boneco anda no meio do nada. É tipo um... Um lugar que não tem nada. Aí tem inimigo pra você lutar. Tem coisas que você encontra. É maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. O Epilogue of Eternity é assim ainda. Tem alguns bugs lá no Ato 3 e tudo mais. Que se dane. O jogo é maravilhoso. Muito diferente dessa porcaria aqui. Que é o Starfield. E os caras tão aqui com cara de pinto burso. Tanto o Cellbit, quanto a Lanzoca, como a Display. Todo mundo com a cara que incrédula. Não acredito mesmo. Cara, é bizarro que as pessoas estejam fingindo que o Starfield é... É foda, cara. Isso é bizarro. Isso não tem explicação, cara. As pessoas tão fingindo que o jogo é foda. Vocês confundem CRPG com ARPG. Tá bom. O Subarash. Fala aí pra gente qual é a diferença. Vai. O que é o CRPG? É sem Google. E foi procurar no Google, Subarash. Foi lá no canal do Ades. Procurar o que é o CRPG. E o ARPG. É simples, cara. CRPG é RPG. ARPG não é RPG. Pronto. Acabou. ARPG. ARPG é isso aí. É porrada. É ação. É a explicação do Baltar. Agora, não é porque o jogo é ARPG que ele vai ser ruim. O Witcher é bom. Se o Witcher tivesse um combate tipo Dark Souls... Caralho. Vai ser foda. O combate do Witcher é muito ruim. Muito ruim. Ação com elementos de RPG. Não, é muito ruim o combate. É muito ruim. Era ruim pra época já. Mas tipo assim, você vê... Evoluiu. Não evoluiu, cara. Qual o jogo que veio com combate melhor que o Witcher no mesmo estilo depois? Assassin's Creed é horrível. É Elden Ring. Porra, cara. Mas eu ainda sinto que tipo assim... Falta alguém entregar um jogo que seja a mistura de Witcher com Elden Ring. Caralho. Esse aí ia ser foda. Imagina. Um jogo com gráficosão do Demon's Souls. Do PS5. Aí tu chegando nas vilas assim. Com aquela tocha. O caralho. Tudo sombrio. Aí tu fala com as pessoas. Porra. Imagina. Imagina.